Hoje vídeo rápido aí beleza consegui juntar muitos contratos aqui do mercenário tá mano vamos clicar aqui no assentamento galera eu tô na conta do zero tá isso daqui foi juntando sem comprar passe nenhum eu nem tô muito evoluído ali no assentamento também tá nas expedições no caso é só pegando recompensas diárias aí então consegui juntar sem contratos em 104 contratos né galera vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa interessante aqui certo nessa pequena abertura aí de contratos né então já considera deixar seu like são aí para fortalecer tá galera e vamos lá eu vou colocar aqui deixa eu ver se ele tá tudo normal é aí vamos colocar aqui comprar 50 caixas certo e aqui agora vamos comprar mais 50 caixas em galera beleza e agora a gente compra esse restinho aqui que ficou dá para comprar mais três ó certo vamos zerar tudo aqui então conseguimos aí 104 contratos tá beleza beleza e vamos abrir aí galera e vamos fazer uma expedição também tá é tipo vamos por um olha aí tá Zequinha o Zeu Zequinha o Zequinha apareceu galera certo vamos só só normal vamos ver se a gente pega algum contrato aí raro galera tá ou talvez não toque aí para o resumo perfeito abrir mais 10 tá beleza vamos ver aí galera a gente pega aí uma quantidade boa e tipo é de contratos né poderia ter um leme o Conor né ó aqui não viu nenhum em galera nada tá nenhum contrato aí abrir mais 10 beleza tô jantando para caramba isso aqui mano o geléia vem que abre um monte também o grande jota tá galera galera nossa Jack das Muambas tá esse daqui é bom também não veio nada né vamos lá abrir mais 10 galera aí deixa eu dar esse negócio aqui pelo menos de que é desses pets a gente tem é tem bastante né para gente poder tá evoluindo o mercenário Cris esse daqui também é ruimzinho para caramba tá esse Cris aqui vamos ver se a gente pega pelo menos um lendário aí né galera poderia ver um o Condor eu não sei como é que eu vou apresentar o Condor aqui nessa minha conta tá galera tu vai tá fazendo evolução aí e vamos ver se a gente consegue passar algumas expedições aí eu vou juntando mais né agora pouco ae garoto um Godfrey beleza esse aqui é bom galera olha o contrato com o Godfrey beleza sucesso pelo menos um aí tá já muito bom beleza pelo menos a gente não vai finalizar isso daqui você ganhar pelo menos um lendário né galera a animação já deu um upgrade né mano já deixa o seu likezão aí tá e se é novo também te convidem se inscrever no canal galera a gente faz lives aí também as nove horas né tá beleza tudo sobre o joguinho do last day all living galera dois mano dois dos melhores aí na minha humilde opinião tá é tá beleza então foi sucesso foi a sensação do momento aqui até agora valeu a pena já essa a essa não está aqui não tem aqui das bombas não gosto de você a tinha que ter a liberdade né galera como que ela não ia aparecer né numa grande pequena abertura dessa né galera de contratos dos mercenários né falei tá foi mais um grande peguemos dois aí tem bastante tá galera tô animado com isso daqui tá é legal mano aí criss 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 cara vai ficar aqui né poderia não não ae garoto ia falar o seu nome agora mano ó o connor né poderia vir assim o connor né que nem vinha o o o o criss tá caraca galera só faltou vinha karma tá só faltou vinha karma aqui porque já viu lene ou pode vir mais um deles também não tem problema né vinha outro tá galera beleza olha aí o zéquinha de novo tá o zéquinha é bom em algumas expedições agora o criss de novo e essa daí a medson né medson medson beleza a gente tem mais quantos aqui tem mais é uma abertura dessa de 10 né galera a gente pega aí algum mercenário interessante tá é não beleza tá não vamos ver agora tem mais quatro aí ó certo vamos abrir esses quatro e três e o último ahhh acabou galera eita nós agora vamos voltar aí e vamos fazer aqui a beleza galera ainda bem que eu vim a minha câmera ela tinha acabado de travar e o áudio ele tava um pouco estourado né eu tô gravando agora em full hd galera é esse é o primeiro vídeo aí que eu vou trazer esse formato aí full hd espero que a imagem ele tem ela tenha melhorado bastante tá deixe nos comentários aí se você notou alguma diferença né é aqui o connor galera é eu tava eu tô com ele eu nem tô com ele no máximo hein eu nem tô com ele no máximo pera aí que a gente já faz já vê isso daqui deixa eu dar uma olhadinha aqui no lene ele usa esse cartaz né ó dá para a gente aumentar aumentar a categoria dele agora muito bom aumentar a categoria dele confirmation tá deixa assim por enquanto e o outro que eu gosto de estar utilizando também o Godfrey beleza super de nível ele tá ali também então vou fazer o seguinte galera eu vou colocar aqui ele vamos usar este daqui ó é perfeito certo e melhorias vamos ver se o aí agora vou precisar de mais eu tô todo mundo da mesma forma travado é na minha conta principal tá eu tô trabalhando no connor só que na minha conta principal eu já tenho dois né galera só falta um só beleza é então vamos lá já conseguiu aumentar todo todo ele aí tem mais não a gente não pegou os outros a karma também eu não vou estar utilizando ela por agora não aqui a gente já evoluiu o Zequinha também não vou estar utilizando esses esses aqui né galera colocar aqui então dele no máximo e máximo e tá nois max power tá bom então agora a gente precisa de um contrato dele para evoluir para o level 40 tá mesmo assim nessa minha conta que ele já tá sucesso demais beleza e aqui na frente pode você tá evoluindo o Zequinha também é tá vou usar esse daqui já já tá no máximo já né galera deixa eu dar uma olhadinha em qual que ele ficou ele ficou no 30 e melhoria para o aí tá nois agora esse negócio ficou da hora galera vamos usar todos eles perfeito 81 melhoria realizada com sucesso e agora vou usar esse outro aqui tá galera será que a gente chega no level máximo não chegou no level máximo não tá mas chegou no 37 já tá bom tá ótimo desse jeito assim né mano pra falar a verdade beleza agora vamos lá para fazer as expedições né vamos ver se a gente consegue passar aí agora eu acho que a gente consegue passar umas expedições legais aqui em galera beleza vamos dar uma olhadinha aqui nesse primeiro mapa e eu tenho que liberar o outro mapa que o terceiro tá é eu já construo o quartel para o 3 eu não construí o quartel para o level 3 eu não entendi eu tenho os itens tá galera vou fazer um vídeo separado aqui nesse outro mapa aí esse daqui a gente vai fazer essas essas expedições aqui que eu tô é eu tô no 30 já nessa daqui será que a gente passa vamos ver cidade fantasma galera vamos lá ver quantos que a gente consegue passar neste local ó o leme indomável cara é aqui ficou complicado hein galera deixa eu ver se eu coloco não vai ter diferença não para falar a verdade acho que vai ter diferença não deixa eu colocar é é porque eu posso colocar o conor aqui ó deixa eu ver o que que eu faço aqui galera posso tá colocando ele aqui tá de linha de frente que eu acho que vai ter e aqueles não vão sofrer dano será galera vamos ver eu tô com muito poder eu acho que de qualquer forma que eu for eu consigo tá passando aqui tranquilamente beleza então vamos lá galera e tá doido as expedições cara muito bom fazer as expedições aí cadê 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 tá pula beleza tá vendo deixa ele de frente aqui ó aí o conor vai lá para frente o o o o godfrey também né certo e a gente tem aí essa função a minha a minha minivan tem que evoluir ela também tá galera eu acho que provavelmente vai passar tranquilo leva ai caramba a habilidade do 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 conor eu não vi que ele tinha voltado tá tipo esse tempo também que matou né galera que tempo aí também o barato foi embaçado tá você poderia ter tirado isso aí vai lá vai lá eita nós joga a torreta de novo galera vai lá vai lá caraca mano da hora tá a gente consegue passar aí tranquilamente essa rodada aqui ó eita nós você viu mano o barro explodindo ali galera tá não deixa a torreta ela esquentar beleza ó e lá sendo que já vamos colocar a torreta de novo opa vai lá certo tem mais uma ordem caraca mano e ó que essa daqui a gente tá com bastante poder hein tá nós já tá carregando ali o godfrey de novo vamos utilizar a habilidade dele aí galera ó tá vendo a gente passou 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 moleque a sensação do momento beleza galera deixa eu sair aqui vou ativar outro time agora pronto a gente conseguiu passar né galera tem como evoluir mais o mercenário aí mas vamos ver quantas recompensas a gente consegue aqui é vamos montar o esquadrão aqui a linha de frente ele vai tá com óleo tá vendo possa de óleo ó então vamos deixa deixa assim mesmo dessa forma que tá né galera é aqui já tá pedindo mil pontos e tem ameaça ali tem ameaça de de mais zumbis né galera vamos ver se a gente consegue passar tranquilamente a gente tá com mais poder do que pede né beleza se tem mais poder do que pede então provavelmente a gente vai conseguir passar aí tranquilamente né galera tá curtindo hein mano esse 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 naipe essas expedições deixa o likezão pra fortalecer e não se esqueça não tá velho realmente importante aí pra fortalecer o canal a gente tá vai pior que a poça se eu não me engano ela causa dano também ali tem todos que estão em cima dela né cara tem como né vamos lá beleza essa primeira rodada aqui foi tranquila hein galera ó deixa eu fazer a eliminação logo dele ele é chato man né galera coloca aí a torreta pera aí travou tudo tá coloca a torreta aí beleza galera vou ter essa habilidade aqui e essa daqui pra gente poder tá fazendo a eliminação dele certo será que a gente passa tem mais uma horda em galera tem mais uma horda aí é a última horda né beleza mas a gente consegue passar o embaçado é o tempo o tempo acabou ali galera game over em beleza olha lá ele vai morrer deixa eu soltar essa torreta aqui antes que ele morrer né galera que pelo menos a torreta dele ele fica aqui tá galera olha aí o sucesso tá tá carregando rápido a habilidade dele e beleza no vento agora vai 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 Godfrey beleza e tá nós como duplo com a torreta passamos passamos em galera sucesso demais beleza será que a gente consegue passar dessa mesma forma que você acreditar eu vou sair porque eu gosto de ver como que tá as desvantagens tá do local né galera olha aí então estamos na 32 né tem um projeto aqui da glock polímeros entre várias outras coisas e tá pedindo 1.500 de poder galera é a não é 11.011k de poder tá aqui vai ter uma barreira porém vai estar protegendo pelo ninguém né ninguém vai ficar ali vamos iniciar essa daqui para ver se a gente consegue passar também é também tranquilamente beleza vamos lá a gente consegue aqui vou fazer o outro mapa também que vai ser sucesso né galera sensação do momento deixa eu pular esse daqui tá aí ó ele vai sair dessa parte aqui beleza ó vamos lá já coloca as torretas cadê o que deu tudo bem e tá pega tá lento é mata ele olha o tanto galera esse tubo esmoteleiro aqui é chato hein deixa eu colocar escudo vamos lá utiliza ver se ele colocou escudo não colocou escudo não perfeita tá a colocou agora mas a gente conseguiu tirar bastante vida dele né galera ó beleza coloca ele de novo tá já derruba outra ali galera Perfeito, muito bom, vai lá Tem que usar as habilidades aí, a torreta A todo momento, né, ó, pronto Viver mais uma horda, agora eu vou usar os assassinos, galera Beleza Já tá carregando ali de novo a torreta, ó É só ir mantendo aqui, cara A expedição Ela ficou bem mais complicada, né, fala a verdade, hein Certo, agora vou usar a habilidade Ó, 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 ó Eita, nós Beleza, derrubou todo mundo, galera Só ficou esse daqui, ó, eita, agora vê os três ali, ó Esses daqui são chatomens, tá, galera Era pra ter deixado a torreta até pra cima dele, só Aí Beleza, vai, 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 mata ele Beleza, galera, sucesso demais Vamos lá, pra sair e ver Qual que é as desvantagens do próximo setor aí Agora estamos nessa, né, galera Beleza, vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos até essa diária aqui, ó É, agora o poder, ele tá muito maior, tá O poder, ele tá muito maior agora É, vamos lá Vamos iniciar isso daqui, beleza Vamos iniciar isso aí no finalzinho A gente abre aqueles, aqueles pet Pra ver se a gente consegue mais algum contrato, né Beleza Vamos lá então, galera Essa daí, vamos pular essa, essa parte aqui, certo Espero que o vídeo não tenha travado em nenhum momento, tá, mano Beleza Eu tô usando aí Vamos ver se eu consigo tá gravando dessa forma, né, galera Ó, aqui a gente consegue estar utilizando Beleza E usa já a habilidade dele logo Matar logo essa pega, né, galera Ó, destruiu Deixa eu tentar fazer a eliminação logo dele Ai, que boa Esquentou a torreta, mas eu consegui fazer a eliminação daquele ali, tá, galera Que é extremamente chato ele, mano Ele ficar só com um tiquinho de vida ali Beleza É, incomodando a gente, né, cara Sorte que o Godfrey ali, ele já tá carregando a habilidade especial dele, ó Deu mais um, hein Caraca, doideira Ele já foi direto lá Vamos lá Acertou poucos, hein Caraca, mano Matou ele Foi que foi, né Ó lá Aí os bonitinhos, galera Vai pra cima da planta, ó Em vez de ficar aqui embaixo Eles vão lá pra tomar dano É, 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 é É um barato Que não dá pra entender, né, galera Vai tudo bem Beleza Vamos lá O jogo ele é programado pra gente perder, né Tá Beleza Vai lá Ô, Godfrey Você consegue, mano Segura as pontas aí, velho Né Deixa eu fazer eliminação de um aqui, galera Olha lá Beleza Vai lá, vai lá Vai lá, mano Vai, vai, vai Pera, pera Só tem ele Só tem ele, galera Só tem ele É tranquilo É, pá Vamos sair aqui Vamos ver qual que é a desvantagem do próximo nível Galera Eu vou parar nessa próxima expedição aqui Que é a diária Tá Mas antes disso Vamos ver, né Se a gente consegue pegar mais algum contrato aqui Alguma coisa de interessante Tipo esses que a gente ganhou aqui fazendo as próprias expedições Né, galera Vamos ver ali, ó Tá Então veio mais um Zequinha Zequinha é bom pra limpar no último mapa, tá, galera Quando a gente liberar, você vai ver Eu vou gravar aí separado Pra vocês terem uma ideia, tá Então deixa eu ver o 4T aqui A gente consegue evoluir ali mais um pouquinho, né, galera Fazer mais 5 aqui Tá bom Foi pro 38 Né É Leme não dá, né, galera Já tá no máximo E o Connor Também já está no máximo, né Então vamos lá pra mais uma expedição A última aí Beleza É Pra gente ver se a gente consegue passar aí Galera, não vai parar com o likezão, não Deixa o likezão aí, beleza Vamos lá Monte o esquadrão É Tá Tá bom, assim Essa daqui O mercenário na posse Pede 5% de vida A cada 3 segundos Reduz a velocidade de ataque Do mercenário em 10 E a velocidade do movimento Tá Deixa ele aqui, então Porque ele não vai ficar aqui, né, galera Querendo ver se a gente consegue passar Essa Essa parte aqui Pra pegar a recompensa diária Aumentar ela Se não melhorar A gente vai ter que bolar uma outra estratégia aí Pra ver se consegue É Tá passando Dessa parte Aqui Certo Olha aí, galera Ele não vai ficar Esse aqui ele vai ficar aqui Mas vai reduzir Ele não vai se mexer mesmo, né Não vai se mexer mesmo Vai ficar aí Vamos usar esse Não, 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 não Ai, cara Usei habilidade Mas ele não ataca Mas tô falando pra vocês, galera Ó Tentar fazer a eliminação deles o mais rápido possível Não ia usar a habilidade do Godfrey ali, galera Ó Beleza Minha torreta ali Aí Usa Beleza Sensação do momento, galera Beleza Consegui acertar todos ali, ó Vai lá Usa aí a torreta de novo Caramba Vai vir aquele zumbi lá, mano Ó Tem que fazer a eliminação logo deles, galera Ó lá Vai ficar um lá atrás Acertando a gente Tá vendo, ó Tá embaçado Beleza Ó, ele foi indireto ali, ó Devorador Ajuda o amigo ali Que ele vai morrer, cara Será que eu consigo colocar a torreta ali, galera Antes dele morrer? Consegui Consegui pelo menos usar a torreta aí, ó Tá Se tivesse a karma aqui, galera Ia ser estouro também, beleza? Ó Toma Já morre logo Beleza Tentar fazer a eliminação dele Que vai vir mais uma horda, tá? Caraca, não morreu Ele vai ficar ali, ó lá Nossa, mano Tá vendo? Esquentou a torreta E ele vai ficar ali, ó Se se desse tempo De eu estar utilizando a habilidade especial E ele está atacando logo o outro zumbi lá Ih, rapaz Quer ver que eu vou ficar perdido nessa mesmo, galera? Olha aí, ó Até que ele está fortinho Tá? Era para eu ter segurado a habilidade dele aqui agora Né, galera? Para ter segurado a habilidade dele aqui agora Ou usar a karma Né, galera? Será que a karma a gente consegue estar passando? Primeiro vamos... Ó, zero segundos Zero segundos, não deu, não deu, não deu, não deu Ah, zero segundos aí Um monte de zumbi aí agora Beleza? Olha o tanto de zumbi, galera Derrota, derrota, derrota Derrota, derrota Beleza? Vamos tentar mais uma vez com esse time aqui mesmo Senão eu depois eu mudo ele, tá? Que tal, vai? Para o vídeo não ficar muito longo aí também, né? Beleza? A gente faz uma expedição indiferenciada Fazer vários vídeos assim nessas expedições, tá? Que tal, vai? Dessa minha conta do zero aqui Eu ainda não passei os níveis, tá? A gente consegue passar Com esses que a gente tem aqui Certo? Aí Tá Vamos esperar aí agora, galera Já vou vir aqui Já usa a habilidade Já coloca essa E já usa aí também, tá? Aí, perfeito Nossa, sensacional Sensacional, galera O que aconteceu aqui Tá? Ó, sensacional O que aconteceu aqui, mano Beleza? Vamos lá A Karma, se ela estivesse aqui Ela poderia estar ajudando ali, ó Pronto Já perfeito Terminação Beleza? Tentar focar Nossa, ele já quebrou Já o Bregnets ali Vocês viram, galera? Só foi Olha, ele já foi direto lá O zumbi do mal ali Que tal, tá? Beleza? Vamos carregar esse aqui Vai matar ele Tá? São dois agora, mano Eita, peraí Peraí, peraí Usabilidade dele Vai Consegui Beleza? Tá? Sensação Peraí ele carregar de novo Peraí Deixa ele fazer a eliminação Beleza aqui, galera Ó Tá? Agora usa habilidade Perfeito Perfeito Muito bom Pra esse carinha não ficar ali Tirando a nossa vida Tá, galera? Eu acho que Eu acho que o esquema aqui mesmo Seria a Karma, tá? Porque quando ele está E deixar lá em cima Lá enchendo a vida Né, galera? Beleza? Olha isso aqui Porque o outro zumbi O zumbi boss Ele vai vir atacar ele, né? Ó Tentar ele de novo Tá? Não vou usar habilidade Caramba Mas não vai dar tempo Deixa eu usar habilidade aqui Será que tem mais alguma horda, galera? Passamos, mano! Ai, galera O outro falei pra vocês, mano Beleza? Tá? É... Foi aquele comecinho Aquele comecinho fez toda a diferença Vocês viram? Na hora que eu causei o dano ali Superior do inimigo, mano Foi uma coisa... Foi muito boa, tá? Então é isso, galera Caramba, o vídeo de hoje Ficou bem legal, tá? É... Ainda tem um outro mapa Pra gente poder fazer, né, galera? E tem um outro Pra eu poder montar também, tá? Então se inscreva no canal aí Pra você não perder na novidade E tal Essa daqui eu tô no 17 Então provavelmente eu consigo passar Mais umas 4 Dessa daqui, será? Beleza? Eu consegui evoluir bastante aí Tamo junto, então Grande abraço E... Fui! Valeu! Sucesso! Tchau! 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 Tchau!